Tchau, 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 tchau. A dica que eu dou pra vocês, querem sobreviver, corre. Nossa, encheu a sala. Encheu a sala. No limite. Vou pegar o N9 mesmo. Tem que jogar safe, é, vai ser pra casaria, vai ser mesmo Deixa eu fechar alguns aplicativos É isso gente Ah, da hora É que eu não consigo acompanhar, acompanhar, é, campeonato mano Eu tenho compromisso a tarde, eu tenho que ir pra tocar violão Tipo, hoje mesmo, por exemplo, tipo, 6 horas eu tenho ensaio E por isso que eu não vou fazer live tipo, o dia inteiro hoje, sabe O meu objetivo é ter feito 12 horas, tipo, mas eu não consegui porque eu passei mal ontem Tipo, meu, eu fiquei com uma dor de cabeça extrema a outra noite E eu ia começar meia-noite e ia parar meio-dia de hoje Ah, os carinha aqui da pistolinha é chatinho, hein É Já tinha um aqui, um chatinho da pistola Nossa É fogo mano, ontem eu queria ter feito, começado a fazer 12 horas de live, mas mano, passei mal E aí você fica meio que naquelas no começo, tipo Eu tô, eu tô um pouco perdido hoje mano, porque eu tô fazendo conteúdo pra Instagram, Facebook, Twitter Onde é que eu tô? Youtube Só sumi E você espera que o canal cresça né E dá muito trabalho Sim Sim Tá aí sozinho, o cara é muito trabalho Valeu aqui Peguei Peguei Essa não deu a volta meu não Caramba Caramba, olha como que tá lotado E aí mesmo? Fica até difícil de você escolher alguém pra bater mano Tô Sim Ficou Vigato solo Valeu Entrando aqui Povich Ai, desceu, mano. Quase com bem carinha. Só que ele desviou. Nossa, meu nocauteou. O cara salvou ali. Salvei. Nossa, salvei. Que isso, gente. Como que tá sassado? Quase acingindo a bomba. Acertou. Ai, mano. Tomei uma do Terus, velho. Não morreu não. Terus não. É... Nossa, o maluco veio pra cima de mim ali no... No... Nocaute. Não! Ah, mano! Caramba! Matei. Olha o teu Mateus me seguindo aqui, ó. Batei. Tomei. Achamos um disfarçado aqui entre nós. Quem? Tomei. Oxi. Ai, mano. De time aqui, não me focando. Salve que eu sou streamer, né? Assim, toda partida tem um assim, que é focar o streamer, não sobrevivir. Zoar. É. Deve ser assim que se fala? Valeu. Valeu. Aqui ó, gente ó. Se quiser reentrar aí. Ah, e aqui foi os últimos aí. Agora, já que tá enchendo, a gente dá espaço pras outras, aí os dois últimos saem. Quem foi os dois últimos? Que eu nem tinha um. Boa tarde. Na verdade, tá quase na hora do almoço. Depois eu vou dar uma pequena pausinha no jogo. Não vou encerrar, não. Só dar uma pausinha pequena aqui no jogo. Ah, vou lá pegar a comida e conversar um pouco com vocês aí. Ah, vou deixar a sala aberta, tá? Pra quem quiser entrar. E aí, Luiz. Quem sobreviveu essa parte dele? Ele. Ele. O Mateus ganhou. O Mateus ganhou. Até deu uma travadinha. Nossa. Vai lá, men. Olha o bicho como que chegou. Ah, ok Patrícia. Ok Patrícia. Eu não vi quem foi os dois últimos. Eu também, mano. Ah, não. O último aí é o... Esse... É. É.